Olá pessoal! Oi! Oi! Bom pessoal, hoje é sábado aqui no Japão. Que dia que é hoje? Dia 28 de março. E a gente tá aqui agora no shopping, no estacionamento do shopping. Olha os carros aqui do lado e a gente veio dar uma passeadinha. Faz tempo que a gente não vem no shopping, né? É bastante tempo que a gente não vem aqui no shopping e algumas pessoas pediram, né? Tem pessoas novas no canal falando que queria dar uma olhadinha como é o shopping aqui e bem nos blogs bem antigos tem vários blogs que a gente foi no shopping, vários, né? Então a gente veio dar uma volta, dar uma olhadinha nas coisas aqui e então a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês, né? E a gente vai levar vocês junto com nós, tá? Então, bora lá! Bora lá! A frente do shopping é assim, gente. A E1, os japoneses costumam chamar de jasco, né? Os brasileiros também chamam de jasco. Ele é bem grande, vai lá do outro lado, ele vira tudo aqui. E vai pra lá. E hoje tá gostoso, tá mais fresquinho. Tá ventando, talvez vocês vão escutar o barulho de vento. Então vamos lá! E a gente já tá aqui em cima no segundo andar e tem ali, olha, uma picape ali de DJs e eles estão vendendo alguma coisa, então tem uma fila, olha, tava tendo alguma apresentação aqui. Não sei, deve ser de DJ, né? Pelo jeito. Não, acho que é um cantor de hip-hop, olha. É, tá escrito ali, ó, Jam 9, Jam 9. E aqui é o pessoal ali embaixo e aqui é a parte de cima. Deixa eu virar aqui. Cabeção da Thalita. Cabeção não. Aqui eles estão, eu não sei o que eles estão fazendo, ah, vendendo um negócio da água ali, né? Compre água e ganho um balão. É, eles ficam fazendo um balãozinho pras crianças. Aí aqui é a parte, tem umas lojas, depois eu mostro pra vocês. E aqui, gente, tem essa maquininha aqui, que é um cartão aqui da rede do shopping também, sabe? Aqui, ó. Dá pra comprar em vários comércios, aí você coloca o cartãozinho ali, tá falando que tem um ponto, né? É, aí coloca 1.000 ienes. Aí pode colocar até 29.000 ienes. É, o máximo é 30.000, né? E aí o cachorrinho lá e pronto. Vai querer deixe-lo? Não, precisa não. Ah, tem que tirar certo. Ok, agora você coloca aqui. Não, não tem, eu já troquei. Já trocou o ponto? Já. Aí, aqui eu tenho 23 pontos nesse cartão. Aí eu tenho um outro que... Deixa eu ver o outro. Aí eu tenho esse aqui que já é mais velhinho, é o primeiro cartão, mas vamos ver quantos pontos eu tenho. Aí nesse aqui eu tenho 132 pontos. Tá? Aí eu posso trocar, vai. Que louca. Ou não, não, não. Não, não. É só... É, é de 100 e 100, então seria 1 dólar, né? Eu tenho 1 dólar de ponto. Então agora já tá aqui. Já tá esses pontos. Então conforme eu vou comprando, eu vou ganhando pontos nesse cartão que troca por dinheiro e eu posso gastar mais. Legal, né? É a maquininha terminal aqui, assim, ó. Oi, gente. Voltei. E agora a gente tá aqui na praça de alimentação. Aqui. E vou mostrar pra vocês o que a gente vai comer. E o meu ilustríssimo marido vai comer o quê? Adivinha? Isso aqui é o quê? Ó a carteira do Bonita aqui que ele perdeu. Vê se não perde hoje, tá? Tá. E é assim, olha, o prato é bem bonitinho. Tem em São Paulo, né? É, em São Paulo tem. Tem uma rede dessa aqui, é bem gostosa. Tem uma saladinha, ele vai tomar água. É um cara saudável. E o nosso aqui é Subway, que a gente tava com vontade, né, Thalita? A Thalita já tá passando mal aqui. E a Thalita, como ainda é uma pessoa adepta do refrigerante, né? Eu estou insistindo pra ela parar, mas ela gosta. Ela tá tomando esse refrigerante que é de melão soda e o nosso BLT. Então, vamos comer. E a gente já saiu lá da onde a gente tava almoçando. E olha o que eu ia mostrar pra vocês aqui. Olha, tem um monte de bonequinhos. E olha só. Olha, que boneco lindo. Ele tá fazendo a Thalita tirar foto pros bonequinhos. Aqui, essas são as roupinhas que eles usam quando eles entram na primeira série, a formatura de entrada, sabe? Então, tem vários modelos aqui. Então, quando vai entrar na primeira série, né, tem uma formaturinha, assim, uma em cerimônia, aí eles têm que ir com essa roupinha. Aí daqui tá mostrando, assim, vários modelinhos que dá pra usar. E aqui também tem mais modelinhos, assim, sempre eles vão de social, os pais também vão também com trajes bem parecidos, assim, com o das menininhas, sabe? De social. Aí aqui tem dos meninos. Olha, é muito fofinho, gente. Olha aqui das meninas. Olha que lindo, tem isso, rosinha. A Thalita tem guardado a roupa dela, mas ela usou uma vez. Olha isso, que focura, gente. Olha, que amor. Um broxinho de cachorrinho fudo. É uma pena que acaba usando bem pouco, né? Tem gente que ainda vai, assim, sei lá, pra igreja, mas... A Thalita usou uma vez, uma vez só. Olha, parece que é essa junina ali, ó. É, foi bonitinho. Aí tá falando dessa loja aqui, gente, olha. Parece uma barraquinha de festa junina. Tem doce lá dentro, cheio de bagunça. A gente tá na loja aqui, gente. E olha o que eu achei aqui. Aquele joguinho que tem no Brasil também. É, pesque... Ah, esqueci o nome. Tem um dinossaurinho que você coloca o dedo aqui, não pode deixar ele morder. Aí esse lado aqui, ó... Deixa eu mostrar aqui, amor. Tem um monte de brinquedo. E aqui é docinho. Olha. Tem um monte de docinho aqui, diferente. E do outro lado também tem um monte. Aqui também. E aqui são só os brinquedos. Agora a gente desceu, pessoal. E aqui tá tendo... Ali onde o pessoal tava cantando ali. Tem um piano de caldo aqui. Aí tem um pessoal... Já saíram dali? Cheio da marra os caras, tá bom? Ah, os caras não cantam nada, sabe, gente? Porcaria. E a Thalita tá querendo olhar essa sorveteria. E o... Muita coca para um dólar. Aham. Aí a Thalita tá afim de olhar essa sorveteria aqui, ó. É italiana, Thalita. Sorvete italiano. Vai dar uma filhinha, mais ou menos, hein? Olha. Deixa eu ir pra cá, porque nem tá dando pra... Ah, ali tem uma padaria ali, gente. Olha. Desculpa se eu tô tremendo. É que tá muito cheio. Aí acaba se batendo. Tem ali. E aqui a sorveteria. Aí lá pro fundo tem a perfumaria, que eu vou lá daqui a pouco. Aqui tem a The Body Shop. Eu vou dar uma olhadinha se tá alguma coisa de promoção. Ah, tem lugar pra provar, Leandro. Ah, é? Olha lá. O pessoal experimentando lá. Deixa eu ir lá. E a Thalita já pegou o sorvete pra gente. Olha. Esse sorvete aqui, ele é diferente porque ele é de iogurte. Parece que tem um gostinho diferente, né, Thalita? Aí eles colocaram o marshmallow aqui. Pegamos... Iogurte congelado. É isso. Iogurte congelado. E aqui, ela tá bem em frente, uma outra sorveteria. Cadê o nome? Deixa eu ver. Como que é? Cream Cream Decor for the point. Tem lá quem fala. A gente parou agora um pouquinho pra ir nessa loja aqui, ó. Que se chama Calde. Ela tem um monte de coisas, assim, de produtos importados, sabe? De todos os países. Aí o maridão tá pagando lá um docinho que a gente achou, que é dos Estados Unidos. E aí agora tá com uma decoração de primavera. Tem até uns ovinhos ali, olha. Da Páscoa. Da Páscoa. Mesmo que não tenha Páscoa, né? Eles colocaram o negócio do Sakura também. Então ali dentro tem um monte de coisa, assim. Só que é tudo importado. Bem legal essa loja aqui. E aqui, gente, é a perfumaria. É enorme. Super grandona. E a gente já comprou umas coisinhas. E agora acho que não tem mais o que olhar. Acho que a gente vai embora mesmo. Eu tô com sede. A gente entrou por aqui, olha. Aí aqui tem um restaurante. Aí tem uns banquinhos aqui. Quando tá muito lotado, o pessoal fica na fila esperando ali no banquinho. Aí a gente tava lá atrás. E olha o tamanho dessa perfumaria. Deixa eu ir mais do ladinho aqui pra mostrar pra vocês. Olha. É tudo isso aqui. Lá naquela esquininha. Bem. Bem, 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 bem. Até aqui. E acaba aqui. Essa parte aqui. E ali estão os dois. Não, eles são assim, gente. Olha. Um fica atormentando o outro. Olha. Não tem o que fazer, viu? Essa é a realidade dos dois. Ai, ai. Agora acho que dá vambora, né? Aqui é farmácia. Não é? Aqui é remédio. É farmácia. Não, é que aquela parte lá é perfumaria. Não. Lá é só perfumaria. É. E aqui é remédio. É a parte da farmácia. É, aqui é a parte dos remédios. Vitaminas, etc. E aqui estamos já fora do prédio. Eu ia falar do apartamento. Fora do shopping. Já está finalzinho de tarde. E está frio agora, gente. Agora você se deu bem. Você está de moletom. Agora sim. E acho que foi no último vlog o pessoal perguntou assim, ficou falando assim que acho os carros do Japão bem quadradinho, né? E pequeno também. E pequeno. Eu vou mostrar para vocês uns modelos aqui do estacionamento de carro grande. Espera aí. Olha, gente. Esse aqui é um modelo bem grandão, olha. É quatro portas. Ele cabe sete pessoas nesse carro. Aí tem esse aqui. Que é um modelo mais esportivo. Esse aqui é o... Como é que é o nome mesmo isso aqui, amor? O Polo, né? É o Polo. É o Polo da Vox, né? Ah, acho que é o Golf. É o Golf? Golf ou o Polo? Golf, né? Golf. Aí, esses carros aqui são bem comuns, esses quadradinhos assim, sabe? Porque tem uma diferença entre carro placa amarela. E entre carro placa branca. O carro placa branca, ele é acima de 1.3, né? E os de placa amarela seriam 1.0, né, amor? É uma baixa cilindrada. É, é uma baixa cilindrada. E esse aqui já são a partir de 1.3, né? É assim. A partir de 1.3. É 1.3. Aí tem os outros carros assim, gente. Olha, que nem aquele que está vindo ali. É bem grandão. Olha aquele outro ali, ó. Ai, que fofo aquele rosinha. É grandão. Cadê o rosa? Ah, olha que fofo esse aqui, ó. Olha ali, ó. Hã? Não é um ovo, é um ovo. É. Olha esse aqui que lindo, gente. Rosa. Da mãe Melody. É, eles enfeitos. Aí esse aqui parece a piruinha do Scooby. Aí esse aqui já é um modelo um pouco mais esportivo. Olha, esse aqui é grandão também. É que às vezes vocês vêem assim, só pelo que está passando do lado, mas olha, é bem grandão assim, olha. Cabe sete pessoas. Dentro desse carro tem a porta de correr. Estou parecendo vendedora. Olha esse aqui. Esse aqui é um carro híbrido. Está vendendo bastante assim no Japão agora esses carros que são híbridos. Aqui é um quadradinho. Tem bastante quadradinho mesmo, mas tem de vários modelos. Olha, aquele lá é grandão. Ali tem uma van. As vans aqui são super bonitas, olha. Esse aqui também é mais corpadão. Olha aqui um outro grande também. Aí assim tem de vários tamanhos, sabe? Tem esse aqui que parece um grilo que vai passar aqui. E assim vai, gente. Tem pequeno, tem grande, olha. Esse branco aqui também é de sete pessoas. Cabe bastante pessoas. Isso é assim. Tem pequenininho e tem grande. Tem para todos os gostos. Aí tem esse aqui, que é mais esportivo. Esse aqui é o meu carro, tá, gente? Então eu vou embora. Tchau pra vocês. Oi, pessoal. Voltamos e estamos aqui no carro. Estamos aqui na frente de um produto congelado. A gente fala produto congelado. Se chama Gyo-mu. Que só tem coisas... Ah, não é tudo congelado, mas lá dentro é cheio de freezer, né? A gente já saiu lá de Hamamatsu. Já estamos aqui na nossa cidade. E a gente vai comprar umas coisinhas lá e ir embora pra casa. Então a gente vai gravar alguns vídeos hoje, né? Pro canal do... Do canal do... Oi! No canal do Oi! Nossa, hello! Hello! Pro canal do Mr. Matsuda, é. Tá se achando bonitão, né? Ai, meu Deus do céu. Então é isso, pessoal. Minha mãe acha. A sua mãe acha você bonitão? É. Então tá bom, né? Todo dia ela fica falando lindo. Oh, lindo! Ai, meu Deus do céu. Bom, então é isso, pessoal. A gente veio dar tchau pra vocês. Antes que a gente esqueça de finalizar esse vlog. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até os próximos vídeos. Falou! Bye! Tchau!